Oi pessoal, Paulo Guedes acaba de confirmar prorrogação do auxílio emergencial por dois meses. Este é o tema do nosso podcast. O ministro da economia Paulo Guedes confirmou que o auxílio emergencial será prorrogado por mais dois meses, conforme já havia sido anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro, e que, durante esse tempo, o setor produtivo pode se preparar para retomar as atividades com a adoção de protocolos de segurança. O auxílio emergencial é um benefício financeiro concedido pelo governo federal a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados, e visa fornecer proteção no período de enfrentamento à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19. Inicialmente, a previsão era o pagamento de três parcelas de R$ 600 e R$ 1.200 para mães solteiras. Na semana passada, o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia informou que a eventual prorrogação do auxílio emergencial por mais dois meses deve elevar o custo do programa para um valor entre R$ 202 bilhões e R$ 203 bilhões. O governo ainda não deixou claro se o valor de R$ 600 será mantido ou se haverá uma redução. Obrigado pela audiência, inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Aqui você fica bem informado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho